Passeada, mais um vídeo aqui no parquinho, senhoras e senhores, dessa vez eu vou usar o meu amigo tripé, já deixa seu like, já se inscreve no canal, que é clima de, vamos dizer, não, é meio que campeonato, vamos dizer meio que torneio, né, vamos dizer assim, entre aspas, porque meio que campeonato, ó, essas duas Beyblade aí que vai disputar agora, afinal, vai, tem que fazer, vai, pode ir, 3, 2, 1, let it rip, Ô mano, gira certo também, né, meu Deus, gira certo também, ó, já estou vendo que o vídeo vai ficar enroladão, né, eu acho que vai estar 3 pontos, porque eu falo assim, vai ficar enroladão, porque teve até aí uma mini, é, como pode dizer, uma mini interrupção, né, porque ele gira o Beyblade errada, Nossa, então, pra o vídeo ficar tão grande e longo, então vai ter 3 pontos, não, 4 mesmo, 4, até 4 pontos, beleza, 4 pontos, mas se ele ficar enrolando vai ter 3, 3, 2, 1, 1, comece a disputa! A dele ganha E tem que, ó Ei, quem ganhar Tem que fazer a comemoração no CR7 Tem que fazer a comemoração no CR7 Quem ganhar Sabe a comemoração do Yuri Alberto Pra combinar com o meu mano Ah não, mano Faz a comemoração no CR7, melhor CR7, melhor Do Yuri Alberto tem que deslizar, mano FROGAS O que é isso? FROGAS Vem Vem Eita, começando a mini treta Bora Ah, tá rindo também, ó Fraca Vai, vai, vai Vai logo, vai logo Eita Senhoras e senhores Um a um Um a um Sem palavrão Vai Você que tá falando palavrão É Eu nem vou Eu nem vou Rapaziada, não tem jeito Vai sair uns mini palavrão aí, né Esses caras aí Esses caras aí Suadão, hein Esse cara é um cara, né Tá chorando pelo nariz Tá um a um Tá um a um, tá um a um, vai logo Vai, bora Duas horas e meia, depois Duas horas Sete horas E ó E ó O negócio tá começando, senhoras e senhores Tá começando, senhoras e senhores É uma ação da festa Vai preparar uma bim-bim Ah, não é pra jogar em cima não, mano É pra jogar pra cima 3, 2, 1 Vai, bim Vai, bim Vai logo Demora Demora demais 3, 2, 1 e ó Toma, lavada Eita Que pancada Que sensacional essa pancada Eita 2x1 Ganhei Não, 2x1 ele tá ganhando Mas tem mais partida Esse daqui qual? Esse aí eu esqueci o nome Isso aí tem nome, mas eu esqueci Não, eu que coloco o nome da minha Beyblade Ele é ele Eu Que tô gravando sendo um cameraman aqui ó Ó Quando ele tá enrolando ali ó É, fica fazendo gracinha Fica fazendo gracinha 2 segundos e já terminei Não, cê viu que no outro vídeo eu tinha gravado? Eu não demorei tanto Meu Deus Meu Deus Meu Deus E vou gravar um pouquinho a nossa imagem sensacional aqui ó É louco rapaziada de esquecer tudo é esse paraíso Aqui, ela quer ó Ah, depois de enrolar só tem saídinha aí perto 3, 2, 1 e leram ir Tá porra Eita Não, ele ganhou Tá 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 Quantos mesmo? 3x1 Se ele fazer... Não, pra ele Se ele fazer ponto Se ele fazer ponto É campeão E tem que fazer comemoração do CR7 Vou jogar uma graminha aqui né Pra dar forte Agora sim Os caras tão brigando por causa desses negócios Olha o bom que a gente tá colocando agora Negócio pra brincar ó As crianças, adultos, sei lá o que for Os negócios ali É o que que tá mentira Ó o outro Ora Quero ver um outro e jogar em cima aí Vai, bora Eita Vai, bora Vai, bora Vai, bora Bora 3x1 Não, não Não, não tá valendo 3x21 Vai logo, vai logo O vídeo já tá ficando Tá pegando a minha folha Vai logo Vai logo Vai Vai, sua mãe veja aí né Ela pode ver Vai Vai 3x21 E Eita E unicórnia Agora eu quero ver a guerra Guerra, 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 guerra Guerra Vai Faz a comemoração do CR7 Eita Vireu guerra de gramado Mas pera aí Faz a comemoração do CR7 Aqui o CR7 Aqui ó Se pegando no escuro Se pegando no escuro Se pegando Um gordinho moron Tem que levantar Ai, ai, ai O vídeo tá ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Tá bom Bom, pra te lembrar Esse vídeo Eu não editei muito, tá Eu coloquei É É Como você pode reparar Algumas vezes Meus amigos falam alguns palavrão no vídeo Ai fui lá e coloquei aquele barulhinho Piii Pra dar uma cortada Pra não ouvir muito O palavrão que eles falam Beleza? Mas tipo É Eu pedi pro meu amigo Faz a comemoração do CR7 Ai Até que ele fez Só que Não gravou Infelizmente Não consegui gravar Entendeu? Mas esse foi o vídeo de hoje Então Falou! Fui!